Queria chamar para fazer uso da palavra, querido companheiro, sou mestre, professor Luiz Eduardo Soares, por favor. Obrigado. Desculpa. Presidente Irapuã, prefeito Clube de Bom Tempo, senador Cristóvão Buarque, Jefferson, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Luiz Helena, querida senadora sempre, querido Randolfe, caríssimo mestre, professor Cândido Mendes, que é um símbolo das lutas democráticas em nosso país. Prazer muito grande estar com todas e todos. Hoje é o dia da luta contra a discriminação racial, eu aprendi isso com o Roldão, que está aí. Oi, Roldão. Obrigado pela dica. E começo por aí. Um governo supostamente de esquerda tomou posse em 2003 com uma série de compromissos sociais e não foi capaz de mover o dedo para interromper o genocídio em curso nas favelas e periferias contra jovens pobres e negros. Não foi possível caminhar nessa luta e nessa resistência. Ao contrário, as práticas tradicionais foram alimentadas, estimuladas, autorizadas, não só pelos setores conservadores da sociedade, racistas e classistas, mas pelo beneplácito do Palácio Planalto, da sua política corrupta, sem qualquer compromisso real com a luta pelos direitos humanos. Nós estamos, portanto, agora assistindo ao colapso de um projeto que mobilizou tantas esperanças e que as fraudou todas, condenando o patrimônio de lutas democráticas e sociais do nosso país. Tudo o que nós dissermos do PT como entidade, não dos seus componentes, evidentemente há tantos e com boa vontade, mas o que dissermos do partido PT como instituição e desse governo, que agora finda, será pouco diante do que a história lhes poderia cobrar, lhes cobrará um dia. A dissolução, a degradação de um patrimônio de valores. Isso tem história, cada um de nós poderia abordar essa questão de várias formas. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto, sempre nas reuniões, em que se reúne os chamados ou as chamadas progressistas, quer dizer, nós, eu gosto de chamar a atenção para isso. Me parece que nós cometemos um pecado mortal, não venial, mortal, nós da tradição da esquerda. E há uma origem, não a gênese histórica propriamente desse problema, desse mal, desse pecado ao qual me refiro, mas uma situação, um episódio dramático, trágico até, que constitui uma espécie de paradigma inspirador desse tipo de comportamento que nos conduziu a esse desastre. Prestes, depois de dez anos em solitária, sob a ditadura de Vargas, tendo tido sua esposa Olga entregue aos nazistas para o holocausto, em função das análises que se desenvolveram, que se elaboraram no fim da ditadura Vargas, aderindo ao movimento queremista, aceita dar a mão ao ditador, ao algóis de sua esposa, em São Januário, no estádio no qual se reuniam as autoridades e as massas trabalhadoras organizadas e sindicalizadas, no dia 1º de maio de 1945. Esse gesto de Prestes foi considerado durante tantos anos a demonstração da sua superioridade ética, do seu desprendimento, sua capacidade de pensar no país, na história e no futuro glorioso da classe operária. Era possível sacrificar os seus sentimentos, a sua dor pessoal, em nome da política. Sem em nenhum momento criticar o Prestes, que evidentemente fez o sacrifício pelo que ele acreditava, evidente que a nobreza e a virtude, que nós temos de até hoje reverenciar aí, nos trata, portanto, absolutamente da negligência, a magnitude, a nobreza desse gesto, mas a sinalização que se passou para a nossa história foi terrível. O recado foi o seguinte para o futuro, a ética, as questões de valores são secundárias e dizem respeito ao privado, ao mundo privado, ao mundo familiar, às emoções que são internas e subjetivas, porque a política se faz no espaço público e ela não é regida pelos valores, mas pelas capacidades mobilizadas para atingir finalidades. A moral é pequeno-burguesa, a ética é burguesa, compromisso com os valores são menores, são privados, são dos apolíticos, dos não políticos, o resultado está aqui. O PT se locupletou, se tornou uma quadrilha, organizou o crime no Estado, nós sabemos disso, furtando, roubando, assaltando, não só os cofres públicos, mas nossos grandes patrimônios, inclusive, como a Petrobras, etc., em nome da construção do paraíso, porque tudo se lhe seria perdoado, na medida em que não haveria apropriações privadas, pessoais, tudo estava justificado, e qualquer consideração crítica era atropelada, injustificada pela retórica que conduz à moralidade, ao moralismo, às categorias que a estigmatizam. Era impossível elevar qualquer questionamento, porque o que estaria em jogo, supostamente, seriam as grandes questões sociais. Um dia, a revolução proletária, o paraíso ao qual nós seríamos conduzidos. E nós não compreendemos até hoje as massas na rua, quando elas vestem verde e amarelo. Não são só conservadoras, muitos são direitistas, fascistas, conservadores, racistas, que resistem, reagem de forma reacionária, aí a palavra, aos avanços, e os houve, desde Fernando Henrique até Lula, redução de desigualdades, etc. Ninguém nega essas realidades e elas provocaram, de fato, a reação de certos setores de direita, classe média, que estavam incomodados com os seus novos companheiros de voo, nos aeroportos, e assim, nós sabemos que isso é verdade, mas não só. Quando nós temos milhões nas ruas e as grandes maiorias percebendo que há um problema e se unindo em torno disso, não vamos conferir à direita essa vitória não é da direita, essa vitória pode ser de todos aqueles que lutem pela ética na vida pública, de todos os que, verdadeiramente democratas, entendem que há limites que devem ser observados e que não se restringe à vida privada e que nada se justifica independentemente das suas finalidades. Há quem pense assim e na medida que nós sejamos capazes de construir a república, mais gente abraçará esses valores. e esses são também os nossos valores, deveriam ser. Nós não temos por que julgar que essas massas são conservadoras, udenistas, moralistas, porque desconhecem avanços sociais, compromissos de classe e apontam para o problema da moralidade, porque o problema da moralidade está no seio, no centro, no coração desse fracasso, dessa frustração histórica, da grande traição que o PT cometeu com o povo brasileiro. Então, eu acho que é hora de nós entendermos que essa questão deve ir para o centro. Sim, isso não implica moralismo. Nesse contexto, o que fazer? Eu vou repetir as análises que são conhecidas. Eu imagino impeachment que deve acontecer nos oferecendo como presidente parte dos problemas, personagem do mesmo elenco que nos conduziu a esse fracasso, a esse desastre, a essa ruína. nós vamos entregar o país ao partido de Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Michel Temer. Esse grupo vai liderar o país? E vejam que a situação é tão grave que isso pode dar certo no sentido muito negativo para nós. No dia seguinte a eventual posse de Michel Temer, a mídia toda pode saudar o novo momento solicitando ao povo brasileiro uma trégua. Vamos agora pensar no Brasil, reconstruir o Brasil, estabelecer relações de respeito para que a economia seja retomada, para que haja segurança, etc. Então vamos juntos agora a lavar jato docemente, delicadamente, é deslocada para as páginas das policiais. Um ministro da Justiça, quem sabe um gaúcho de dois metros, ex-ministro poderoso, entre com os dois pés na Polícia Federal e aí sim a enquadre se opõe a qualquer autonomia com o silêncio da grande mídia ou a doença da grande mídia que vai compreender afinal, eles ultrapassaram todos os limites e houve de fato arbitrariedades que devem ser criticadas em nome dos direitos das garantias individuais. A lava jato entretanto constitui de fato um movimento histórico no Brasil. Nós estamos vendo pela primeira vez esses resultados autoridades e poderosos. isso não significa que não haja arbitrariedades que devem ser criticadas, mas nós não podemos jogar fora, como dizia minha avó, a criança com água do banho. O risco do governo Michel Temer é que se estabeleça aí uma coalizão na grande mídia com os setores conservadores e com os setores políticos conquistados por que moeda? A grande moeda hoje que não é a do patrimônio do recurso que é a, digamos, da liberdade que é o engavetamento dos processos das acusações das renúncias ou pelo menos a sua, digamos, despotencialização. Então, um grande acordo está subjacente ao novo projeto de poder. Para além dos efeitos maléficos para a economia para a sociedade aprofundando desigualdade nós vamos ter aí sim a possibilidade do sepultamento do maior esforço de transformação de elites políticas desse país. Isso legitimando aqueles que sempre foram praticantes dos mesmos males e pecados aos quais aludimos quando criticamos o PT como o PSDB e os outros partidos conservadores. Diante disso não é possível apoiar o impeachment é uma hipocrisia que se interrompa o mandato em nome de crítica à corrupção e que esse processo seja liderado e depois conduz ao poder aqueles que se beneficiaram da corrupção e que sempre o fizeram e o farão. Se não é o impeachment nós estamos agora pendurados na grande expectativa do que fará o Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso é suficiente politicamente nós vamos suspender a história prender a respiração o povo não vai às ruas as contradições não vão se aprofundar se agudizar tudo é congelado à espera da decisão do Superior Tribunal Eleitoral isso não é política isso pode ser uma atitude de cada um de nós uma torcida pressionar o Tribunal não é republicano o Tribunal tem que ter autonomia se não tem não será por nossa pressão nós temos de respeitar o ritmo e as providências e as decisões que são autônomas do Tribunal e então o que nos resta nós precisamos de uma bandeira para oferecer rumo para ordenar organizar essas energias vivas estão se precipitando para disputar com a direita a repulsa a esta política para evitar que a repulsa a esta política se converta na repulsa a toda política que aí sim nós estaríamos pavimentando o caminho para ditaduras posteriores e para fazer isso temos de ter uma bandeira qual a bandeira a nos conduzir a nos unir aquela que está na boca do povo eleições há simplesmente aí um problema que não é pequeno o grito eleições ainda que legítimo não é constitucional como ir para a rua em defesa de uma bandeira não constitucional não é possível democraticamente não é aceitável daí a ideia de tantos de nós da apresentação e o senador Randolfo vai lhes falar sobre isso há um histórico de lutas do senador Cristóvão Buarque pavimentando o caminho através de uma proposta de emenda constitucional que torne constitucional o recall ou digamos a revogação de mandatos não necessariamente todos o Vladimir tem uma proposta maximalista que é ideal mas me parece irrealista porque o congresso por isso que ele destina a solicitação ao supremo e não ao congresso o congresso não votaria na sua autodestituição se houvesse generosidade de autorismo para renúncia coletiva nós não sabíamos desse ponto certo portanto o que nos parece mais realista é abraçar parte desse grande sonho de Vladimir que seria o nosso também a revogação dos mandatos presidenciais quando houver a possibilidade equivalente de destituição como um impeachment uma crise grave submetido entretanto como disse o professor Cândido Mendes ao plebiscito evidentemente então a proposta do recall ou da revogação dos mandatos passa em primeiro lugar claro aprovada a PEC por um plebiscito e o povo certamente dirá que quer novas eleições e a partir daí nós podemos começar a passar o Brasil ali obrigado a todos obrigado